Eu tô com oitocentos e noventa e dois dólares aqui no CS.fail. Eu vou pegar várias skins... Mano, duzentos e cinquenta. Um, dois, três. E uma de cento e cinquenta. Eu vou chegar... Eu vou chegar no Dali, ó. 3x. Aqui bateu, viu? 140 dólar até três. Se der bom... Tá lá, porra! Tá lá, clã! Mano, mil duzentos. Mano, agora eu vou até dois. Até dois. Dois, dois, dois. Corre, Gaben. Já tirei, tô com medo. Já tirei, já tirei, já tirei. Fiquei com medo pra caralho. Sem dó. Vamos brincar com sem dó. Sem dó, sem dó, sem dó. Porra, fica... Aí, ó. Cinco x. Tirei no três. Ah, arregão, arregão, arregão. Sou mesmo. Olha, devia ter deixado. Devia ter deixado, mas tirei. Mano, mil e quinhentos, pô. Vou pegar uma skin de cinquentinha aqui, ó. Cinquentinha, cinquentinha, cinquentinha. Como que não quer nada? Até cinco de novo, vai. Cinquentinha, assim, só de leve. Só de leve. Ó, tranquilinho, tranquilinho. Hum, eu ia tirar, tá? Boa. Coloquei até 1.5. Duzentos virou trezentos. Mano, tô com mil e quinhentos. Mil e quinhentos já dá pra meter no pé, né, velho? Quem quiser depositar aqui no CS Fail, guys, utilize o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo... Eita, não é isso aqui, não. Saulo. S-A-U-L-L-O. Pimba. Ah, eu não posso usar o meu próprio... Referral Code Saulo, Secret Code Saulo também. Entrei. Eu ia falar que agora ia dar merda. Tirei. Tirei no cinco. Não aguentei, não. Fiz quinhentos virar setecentos. Mano, mil e quinhentos. Dó, eu vou parar. Vou parar, vou parar, vou parar. Oh, Butterfly Doppler. Tá legal, tá legal. Butterfly Doppler, tá maluco? 100 de maravilha. Agora é só esperar chegar. E agora eu vou deixar esses 16 DOLL até 100 vezes. Não tô nem vendo. Até 100. Hoje eu comecei... Eu comecei com quanto, guys? 800, né? 800 virou mil quinhentos e dezesseis. Tivemos mais ou menos um profite de duas vezes. Saímos com uma Butterfly Doppler. Então é isso, guys. S.Fail, cupom. Saulo no Secret Code. Saulo no Referral Code. Que você ganha 40% de bônus no seu depósito, tá? Fechou? Tamo junto, meus leads. Tchau, 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 tchau.